Música Reino Unido pronto apoia Timor-Leste e a setor economia, saúde e nutrição. Já foi no encontro do Presidente da República do Zé Ramos Horta, sexta semana, ministra do Estado Reino Unido e do Indo-Pacífico. Até tem, Reino Unido se apoia desenvolvimento, economia, saúde e nutrição e o Estado Timor-Leste. Estamos ansiosos a trabalhar com o novo governo enquanto discutimos formas de fortalecer a nossa parceria com o Timor-Leste em apoio do seu desenvolvimento econômico, incluindo a saúde e a nutrição. Durante a minha visita, eu vou lançar o Programa Unicef Unicef para apoiar a campanha nacional do Presidente Rota e a campanha nacional para ajudar a combater a malnutrícia. Governante Reino Unido e a compromisso bot o apoio Timor-Leste atua dereba ASEAN nebe Timor-Leste luta quase-tina-sanolona atua em membro pleno da organização regional. I will also meet with Prime Minister Shandana Guzmao and I have met with Foreign Minister Benito to discuss more about the UK's support for Timor-Leste's accession to ASEAN so that the country can reap the benefits such as developing strong trade connections with major Asian economies and generating business and job opportunities for the Timor-Leste people. Selina López, Agostino da Costa, Giamen.